Acho que eu fico meio estranho sem barba, né? Ó, o Frederico Moraes mandou 20 reais. Obrigado. E fala, Bento, essa iluminação não te favorece. Porra! Boa. Por que você não quer chamar a atenção? O que você está escondendo dos seus fãs? Eu só tenho seis meses de vida. Por isso que eu estou definhando, eu só tenho poucos dias. Matheus Samos mandou 6,66, falou, eu estava cozinhando um ovo e do nada havia um pintinho. Imagina ser o cozinho com o pintinho dentro. O cara mandou dinheiro para falar isso. Então, olha, rola de acender a luz, então, para eu ver como é que fica? Muito engraçado. Rola de acender a luz para eu ver como é que fica? Rola só de a gente ver a diferença e eu vou julgar. Obrigado, obrigado. Igor Costa mandou 6,27. Quem que você prefere ser? Quem que você prefere que seja o seu motorista? Quem você prefere que seja o seu motorista do Uber? O cara que te roubou, o roteirista do Novo Indiana Jones, o Edson ou uma mulher? Uma mulher? O que você quer dizer, galera? É, você está criando uma fama aí. É? Você acha que eu odeio mulher? Estou namorando quem? Um robô? Um homem? O quê? O que vocês acham? Minha mãe é quem? O Ciborra? Você está namorando sua mãe? Mas é uma mulher. Odeio ela? Cara, todo jeito está ruim, né? Todo jeito está ruim. Matheus Paz mandou 10 reais e falou, pensei que desse monólogo inglês, iria sair o retorno do grande DJ Lefz, o silêncio de DJ Lefz é ensurdecedor. Eu usei Botox mesmo, eu não quero que ninguém veja, tá? Até ele está totalmente pronto. Isadora mandou 5 reais e falou, aniversário do meu namorado hoje, ele é fã do podcast, me apresentou, falou tanto do Bento que tive sonhos mais 18 com ele. Parabéns, Ricardo. Parece verídico. Quem fala desse podcast? Para nenhum namorado, nem namorada, nem sonho erótico também, ninguém daqui, por favor. Boa. Vai lá, Tonex. Vamos lá, ó. O Neto Pereira mandou 5 e fala, esse Uri não é tão engraçado assim. Pô, desculpa, então. O Rock Neto mandou 10zão e fala assim, please turn off, é a música do ano, vida longa will you music. Concordo, please turn off, música do ano. O Neto Pereira mandou mais 10zão e fala assim, pô, uma notícia chata aqui, aproveitando o papo de cachorro, no sábado eu tive que optar pela eutanásia da minha cachorrinha, companheira de 16 anos. Foi o pior dia da minha vida. Vocês estão me alegrando muito, amigões. Que merda, que merda, que merda. Que tristeza, cara. Mas é isso. Isso é péssimo. É triste, mas na vida tudo é impermanente. Se eu vejo filme, todos os humanos podem morrer dos piores jeitos possíveis que eu vou ficar ali sentado, comendo minha pipoca. Você gosta até, né? É, eu acho, para mim é divertido. Agora, um cachorrinho sofreu, para mim, eu desligo já, eu não quero nem ver. Se o diretor não resolve o cachorro no incêndio, fugindo logo, eu só vou ficar preocupado com aquilo. Se é um filme de terror, já aparece um cachorro e eu sei que ele vai morrer para demonstrar que o demônio é super maligno, eu não vejo. Agora, o humano pode matar quando vocês quiserem. que eu vou continuar vendo. Jogos mortais, todos esses, né? A gente não se importa. Ser humano é só mais um bicho indefeso, para mim, é o pior crime e pecado que você pode cometer. É uma injustiça com esse serzinho, não é mesmo? Agora, se você tiver muitos bichos... Se tivesse que ser uma mulher, qual que você seria? Eu ia começar. Desculpa, cara. O fluxo sobre bichos. Cara, quando você for falar, levanta a mão que eu saio da sala. Vai, vamos lá. Pode falar. Se tivesse que ser uma mulher, qual que você seria? Uma mulher? É. Uma mulher. Quem que eu seria? Alguma casada com um cara bem rico, talvez? Não sei quem é essa. Talvez você é super machista. De todas as mulheres do mundo. Não sei quem eu seria, não sei lá. Nenhuma? Para falar assim. Uma mulher? Eu acho maneira. Várias eu acho maneiro. É para ser? É. Ele fala assim, Beto, a partir de hoje você tem que ser uma mulher. Não, a partir de hoje, não, por um dia. Não, para sempre. Você tem que escolher em cinco segundos ou vai ser completamente aleatório. Um, dois, cinco, quatro, três, dois, um. Marina Silva. Será que eu escolhi bem? Agora já era, né? Imagina. Mas, cara, não sei se você escolheria alguém. Se tem alguém em mente. Eu não sei quem eu escolheria para ser o resto da vida. Se fosse para ser um dia, né? Essa mulher. Um dia. Uma mulher de sucesso, né? Uma mulher de sucesso. Oprah? Você queria ser a Oprah? Se for para o resto da vida, sim. Se for para um dia. Deixa eu pensar de novo. Um dia. Talvez se eu virasse mulher por um dia, sendo a Oprah, eu transferiria boa parte do dinheiro dela para a conta de um cara chamado Bento, talvez. Essa vai se continuar sendo a Oprah. Não. Se eu fosse por um dia. Ah. Você vai dar um golpe só. Não. Deixa eu ver, vai. Se é uma mulher por um dia. Se fosse para a vida inteira, Oprah, vai. Mas se fosse por um dia. O ponto dessa pergunta era ver se você tinha alguma mulher que você admirava, mas você só está querendo dar um golpe. Não, não. Espera aí. Eu preciso de tempo para pensar essas perguntas. Me pegar no suco. Obrigado, Dr. Tony. Olha como eu estou magro, cara. Magro, patético, olha. Sem barba. Parece mais um psicosseto. E aí, galera? Vocês se consideram um psicosseto? Não. Você já foi um psicosseto ano passado? Já. Igual você é no presente. Estou brincando. Mas é... Deixa eu ver aqui, vai. Uma mulher forte. Não, eu só preciso tirar essa, vai. Quem eu seria, vai? Não precisa ser forte. Só uma mulher que você acha maneira, mano. Então. Teoricamente é uma mulher forte, então. Deixa eu ver. Uma mulher. Que mulher eu seria? Caralho, que difícil, hein? Dilma? Sei lá. Uma mulher. Caralho. Peraí, peraí, peraí. Não falo nada, hein? Ah, Rihanna. Rihanna, pronto. Rihanna. Parece que vamos... Tá bom. Tem dinheiro. Canta bem. Acho que seria bom. Né? Talvez. Tu tem alguma mulher que acha que tu acha que tu... Seria mais a tua cara aí? Eu gosto da Janelle Monnet. Janelle Monnet. Eu acho ela muito talentosa. Apesar que eu achei esse último disco dela meio ruim. Tudo antes desse eu gosto bastante. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu tô... H abuses, táémie? Tampuses e suits. Tampuses. Tampones. Tampuses.